Vamos começar a descansar, pode vir. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Pelas ruas, de Portugal vai se ouvir um cântico novo. Pelas ruas, desta nação, Tua bênção, Senhor, derrama no nosso povo. Pelas ruas, de Portugal vai se ouvir um cântico novo. Pelas ruas, desta nação, Tua bênção, Senhor, derrama no nosso povo. Estamos diante aqui da Câmara Municipal de Setúbal, declarando que sobre esta cidade, o único império que vai prevalecer é o reinado do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Toda lei errada vai cair por terra. Tudo que for subordinado ao diabo, aos falsos deuses, terão que cair para dar lugar ao verdadeiro Rei, ao verdadeiro Senhor, Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Portugal! Receba Jesus! E serás salvo! Aleluia! Aleluia! Obrigada.